Bom, João Pedro está aqui para comentar o seguinte, nos últimos dias agricultores da França realizam manifestações como bloqueio de estradas e ameaças à interrupção do abastecimento nos supermercados do país. São imagens da internet que ilustram isso que nós vamos abordar aqui agora. O movimento conta com solidariedade e apoio de produtores de outros países da Europa, Alemanha e tal. Na pauta dos protestos estão críticas à política ambiental da União Europeia, aumento dos custos dos combustíveis e esse aumento, segundo eles, encareceu e muito o custo da produção agrícola. E também críticas à atuação de ambientalistas que cobram redução das emissões na agricultura. O movimento também pede a proteção do setor, isso da França, numa eventual entrada de produtos de países como o Brasil, que é visto como ameaça ao setor, porque pode colocar no país, na França, produtos de qualidade a um preço bem competitivo. São críticas que ameaçam o acordo com os europeus e o Mercosul. Aliás, João Pedro, esse acordo fica cada vez mais complicado, mais distante. É, não só os franceses, não. Hoje são os alemães, os espanhóis, quase todos os produtores do setor agrícola da Europa. Desde que foi formada a União Europeia, sempre a questão da agropecuária foi subsidiada. Inclusive, foi uma das razões que a própria Inglaterra saiu da União Europeia, reclamando que ela tinha uma participação muito grande em valores para subsídio. Subsídio para todos os produtos, especialmente para leite. Eu lembro que a leite tinha cota por produtor por questão do subsídio. Depois, posteriormente, foi abandonada essa questão de cota, mas hoje se questiona muito essa necessidade de subsídio para que o produtor rural europeu consiga permanecer no processo. Fala-se que o orçamento da União Europeia para os próximos anos é 320 bilhões de dólares americanos para subsidiar a produção agrícola deles. Normalmente são pequenos produtores, você não tem escala, não tem condições de competitividade com outros países, como o exemplo do Brasil. Você produzir um quilo de milho com 20 centavos de dólar e vender a 20 centavos de dólar, é só o Brasil. Não tem poucos países que conseguem fazer isso. E mesmo assim, aqui no Brasil, grandes produtores têm escala, que têm armazém próprio, porque a grande maioria dos produtores também está sofrendo dificuldade. E agora, tanto na Europa como aqui, eles estão sofrendo a questão da crise climática. Eles estão sofrendo as dificuldades. Uma das razões, uma das brigas deles também é o maior apoio para enfrentar a crise climática. Na Europa, os políticos, e lá hoje tem muita política com vertente esquerda, socialista, eles querem passar para o produtor grande parte da responsabilidade de cumprir as metas de carbono da União Europeia. E, por exemplo, essa questão que foi feita há 4, 5 anos atrás, da Holanda, queria proibir o uso de fertilizantes nitrogenados. Por quê? Porque esses, ureia, amônia e tal, quando se jogam no solo, no processo de metabolismo deles, acaba gerando o oxonitroso. E esse oxonitroso é 250 vezes mais danoso à atmosfera do que o CO2. Ele tem um fator de conversão de 250. Então, e eles não têm muita alternativa. E eles querem que os países que vão participar, que vão fazer acordo, como é a ideia do Mercosul, usem as mesmas prerrogativas, as mesmas obrigações que eles têm lá. O Brasil não tem nada a perder para eles. Nós estamos hoje, o país que mais avança no uso de biológico na agricultura, é o Brasil. O Brasil é o país que tem maior integração lavoura com pecuária, com atividades agropecuárias, é o Brasil. Nós estamos, o plantio direto é uma tecnologia consagrada, praticamente, na grande maioria das lavouras brasileiras. Então, nós estamos dando um exemplo para eles. E eles desmataram tudo, não deixaram muito pouca reserva. Hoje, a União Europeia quer que eles reponha alguma reserva. O Brasil é o contrário. Eles querem penalizar o Brasil para que, nas áreas que fossem desmatadas após 2020. Essa vai ter uma reunião agora em Bruxelas, lá na sede da União Europeia, para discutir isso. Olha, o produtor brasileiro respeita, ele tem obrigação de deixar vegetação em áreas de proteção permanente, tem que deixar mata ciliar. No caso do Cerrado, tem que deixar 20% da cobertura florestal nativa. E nós fizemos isso. Hoje, qualquer produtor rural, para poder ter acesso a crédito rural, tem que estar com o CAR em dia e com as obrigações ambientais em dia. Se não estão em dia, ele tem uma obrigação de recuperar, tem que fazer um plano de recuperação. Então, eles estão usando isso como argumento para fazer um feudo lá. Ou seja, a União Europeia vai usar só o produto deles. Aí, o custo de vida, com certeza, vai subir bem para eles e vai criar problema para o pessoal urbano. Porque eles vão ter que pagar um grão, uma carne muito mais cara do que hoje chega para eles, ou importada do Brasil, ou importada de outros países. Uma outra briga que eles estão tendo agora foi a liberação da Ucrânia, de exportar grãos para eles. A Ucrânia não faz parte da União Europeia, mas em função da questão da guerra com a Rússia, eles criaram condições para que chegue. Aí, os ucranianos têm condições, têm competitividade, têm as melhores terras mais férteis do mundo, são as terras negras da Ucrânia. Então, estão colocando trigo, soja, milho no mercado europeu. Então, você tem um somatório de ações que estão questionando e estão fazendo essa revolta lá. E, inclusive, a França, o Macron, não quer assinar o acordo para a União Europeia-Mercosul. Tudo bem. Agora, o setor industrial europeu precisa desses acordos, porque estão perdendo espaço cada vez mais para os chineses. Vê automóveis, se tem algum automóvel elétrico europeu. Tem chinês, está chegando milhares aqui no Brasil de chinês, não tem europeu. Na área de equipamentos eletrônicos, da informática e tal, a União Europeia perdeu espaço, ou para a China, ou para a Coreia, para outros países. Então, eles estão perdendo competitividade comercial e não querem fazer os acordos. Lógico, um acordo tem que ser, vamos fazer um acordo com você, tem que ser de mão dupla. Eu vou te facilitar algumas coisas, eu vou sempre facilitar outras. E eles não querem fazer isso. E esse, o volume dessas manifestações pode aumentar, João Pedro? Está aumentando, cada vez mais, lá na Europa, pelo menos, aparentemente, não parou. E a questão da, você comentou a questão da energia, com a guerra da Ucrânia, a União Europeia dependia muito do gás natural russo. Parou. Parou de vir gás natural da Rússia. Houve até problemas dos gasodutos em função da guerra. Por causa das retaliações. Retaliações. Uma delas foi essa. Então, chegou. Então, subiu o preço do combustível, o petróleo subiu no mercado internacional e isso impactou. O diesel é algo que pesa na formação de custos de qualquer produtor, de qualquer exploração agropecuária. Então, o diesel, para eles, estão reclamando também do preço do diesel. Eles têm uma série de reclamações que estão vindo à tona agora e estão sendo de forma generalizadas em toda a União Europeia. Existe uma pressão muito grande, principalmente com as COPS, a conferência da ONU, de mudar o sistema de energia. Acabar, reduzir. Eles não falam nem em reduzir, é acabar mesmo com a dependência dos combustíveis fósseis que deverão ser trocados por energias renováveis. Isso, num acordo firmado numa COP, pode parecer uma coisa interessante. Mas, na prática, está muito difícil isso, João Pedro. Não é uma tarefa para um ano, esse processo de descarbonização da matriz energética mundial é um pouquinho complicado. Os europeus tinham parado de usar carvão para a geração de energia elétrica. Lembra sempre, uma tonelada de carvão, um megawatt de energia elétrica, libera uma tonelada de carbono, de CO2 na atmosfera. Carvão é uma desgraça. Em função da questão da suspensão da importação de gás russo, eles voltaram a ativar as termoelétricas. E eles querem que o produtor rural também adote ações no sentido de recuperação de matas, coisa que eles não faziam. Agora, eles estão sendo questionados para fazer. Então, eles estão reclamando. Então, é uma série... E mudar o protocolo de produção. Na maior parte dos países do hemisfério norte, se usa muito fertilizante sintético, seja fosfatado, potássio. Potássio é a emissão a mais apenas moagem de produção de cloro de potássio. Mas nitrogenados usa muito sintético. E esses produtos causam problemas pela questão de liberação de óxidos, uma série de coisas, e que eles querem reduzir. Só que eles não têm tecnologias amplas como nós temos no Brasil. Nós produzimos 155 milhões de toneladas de soja em 45 milhões de hectares e não usamos quase nada de fertilizante nitrogenado. Usamos via biológica. Por isso que aqui no Brasil, hoje, essa questão de questão biológica é uma questão fundamental, tanto para o produtor, no sentido de reduzir custo, mais barato para ele, menos gasto, como para o mercado. O mercado, o comprador de soja aqui do nosso, a China, outros países, sabem que aqui nós produzimos com a menor pegada de carbono possível. E estamos avançando. Hoje se fala muito no Brasil em remineralizadores, se fala coisa que na Europa não se fala. Na Europa, há duzentos e poucos anos atrás, havia uma disputa entre o setor químico e o setor mais natural. Aí tinha um livro chamado Os Pães de Pedra, que um cientista europeu mostrava que usando produtos naturais, remineralizadores e tal, eles poderiam produzir e serem competitivos. Só que o setor químico ganhou. Então virou uma tendência só de produzir a partir de produtos sintéticos. Então hoje, aqui no Brasil, tem mais de 5 milhões de hectares usando esses produtos. E está avançando, ano após ano. O produtor está conhecendo, está se conscientizando da importância, tanto econômica como ambiental, de ele usar esses produtos. Só que o Brasil precisa mostrar para os europeus como é que nós produzimos, para que eles não tenham essa ideia errada, que quando você fala em carne bovina na Europa, fala desmatamento da Amazônia. Não é desmatamento da Amazônia. A maior parte da produção é centro-oeste e sudeste. E onde foi feita a Amazônia, os frigoríficos hoje estão preocupados em não comprar nenhum animal que não foi rastreado desde o nascimento até o abate, em áreas que foi criado ou engordado em áreas de desmatamento ilegal. Então o Brasil está fazendo o dever de casa. Eles vão ter que fazer também. Mas a briga lá hoje é essa. Principalmente contra a importação de alimentos, porque eles não têm condições de competir com um milho de 20 centavos o quilo. Não têm condição de comprar uma carne como nós vendemos para eles a 4 dólares e 50 centavos de dólar por quilo. Eles não têm. Lá na Europa, hoje, carne, se tu for comprar uma carne de animal produzida especialmente para a produção de carne, um charoleso, um angus, um herifor, é um preço muito acima do que nós pagamos aqui no Brasil. Ah, se tu for comprar uma carne de descarte de vaca leiteira, aí sim, aí é um preço até razoável. Mas quando uma carne de animal produzida com o objetivo sempre primário de se produzir carne, é muito caro. É muito caro. Sempre lembramos aqui, João Pedro, do Maurício Nogueira, da Atenagro, o que eles estão pregando para que o mundo faça, nos próximos 30 anos, o Brasil já faz isso há 30 anos. E cada vez mais, que é o mais importante. Esse senhor e essa senhora que estão nos assistindo, todos eles estão fazendo e estão olhando os vizinhos, estão vendo, estão sendo motivados a adotarem práticas sustentáveis. Isso é muito importante para o Brasil e para o mundo.